Fala aí galera, aqui é Ken Falario e galera assim, estamos aqui para mais um vídeo de Destroy All Humans, galera, eu já peço logo do início que vocês deixem seu like para mostrarem que vocês gostam de Destroy All Humans e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estamos aqui, não com Crypto 137 e sim com 136 galera, sim, este é o Crypto 136 e galera, hora de invadir a área 42 novamente, vamos nos vingar, vambora galera, esse é o meu OVNI, hora do show galera, vamos visitá-los. Ok, ameaça mutante, ok, isso não parece uma coisa boa, realmente. Ok, os dados que você conseguiu no laboratório te precisam mandar revelar uma coisa mais preocupante. Ok, eles descobriram como ativar a capacidade psíquica que estava latente em seus cérebros primitivos graças ao DNA Furon. Ok, isso é ruim. Infiltre-se na base de pesquisas relativas defesas, depois você destruirá a área com toda a sua nave. Ok, beleza galera, invadindo. Vamos lá, o objetivo é levar até o laboratório que ser detectado, o extra no caso, né. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Hora de lidar com um probleminha básico aqui. Beleza. Vamos lá. É, examinem senhores, isso tem algo extremamente suspeito acontecendo. O equipamento não explodiria à toa, né. Vamos chicar todos vocês, todos, todos. Ok. Vamos lá. Passe pelas defesas. Ok. Vamos lá, o que você descobriu? Ainda nada. Vamos lá. Eles tem mutantes, beleza. Ok. Leia a mente desse senhor. Beleza. Vamos lá. Ok, usar. Ok. Use o elevador. Ok. Vou usar. Beleza. Beleza. Cadê? Eu tô sendo... Tô tendo menos a parte desativada, mas eu nem tenho uma agente por perto. Pelo menos eu não notei. Ok. Entrando. Então. Beleza. Ele simplesmente dá um empurrão. Ok. Parece que ele não tá gostando muito da música não. Beleza. Chegamos. Humanos usando poderes furam. Estão treinando esses humanos mutantes para a batalha contra nós. Destruiu o laboratório todo. Ok. Não penetre as ondas de energia em contra minas polas. Ok. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Ok. Beleza. Eu não consigo extrair o cérebro dele, é? Ok. Tchau, mutante. Bom trabalho, cripto. Beleza. Destrua o laboratório e acabe com os mutantes. Ok. Não. Eu passo. Obrigado. Ok. Vamos lá. Beleza. Bom. A minha missão municipal é destruir o laboratório. Então, hora de transmogrificar um pouco isso aqui. Opa, senhores. Prazer. Ok. Que prazer em revelos. Tchau. Ok. Acabou. Beleza. Vá até o andar de cima. Ok. Não, tem que destruir um pouco mais. Licença. Ok. Vai. Ok. Explodir. Vamos lá. Cabum. Ainda falta alguma coisa pra explodir. Onde é que tá? Usar o elevador não. Ainda não. Pelo menos. Alguma máquina, galera. Durante o combate, eu destruí pelo menos 99. Então, falta muito pouco, provavelmente. Ok. Esse aqui? Não. Essa máquina tá emitindo faísca. Então, isso é um negativo. Onde é que tá localizada a máquina? Ah, e deixa eu destruir isso aqui, tá? Ahn... Bike, né? Ok. Essa máquina não pode reagir. Aqui! Ahá. Tchau. Pronto. Agora sim, podemos voltar ao andar de cima. Trabalho concluído. Hora de usar esse elevador. Pronto. Ok, subindo. Vai tocar a musiquinha de novo? Vai. Aqui. É, o Kripto realmente tá odiando a música. Ok. Beleza. Ok, então. Beleza. Destrói essas bobinas de Tesla primitivas. Elas atingem com energia quando você se aproxima. Tesla, Tesla. Nome legal. Ok. Beleza. Ele gostou do nome Tesla. Será que ele sabe de um gen? O Kripto é um dos humanos que conseguiram todas essas vacas adiativas. Ok. Ahnão, as vacas. Beleza. Na verdade, eu posso usar essas vacas ao meu favor. E aí, boy. Ok, hackear. Vamos lá. Bom trabalho, Kripto. Mais vacas zumbis, galera. Eu não esperava por essa. Realmente, eu não tava esperando pela volta das vacas zumbis. Beleza. Miosos. Não, não me... Sem miolos, senhora. Ok. Bom, deixa eu aproveitar e criar uma distração simples aqui. Mas, talvez necessário. Ok. Pronto. Agora tem um seguidor. Ninguém vai saber o que aconteceu com ele. Podem achar que ele simplesmente enlouqueceu. Então, não tem problema. Vamos lá. Deixa ele dar tiro em todo mundo. Se for necessário. Ok. Bom, olha galera. Ele tá lutando lá e eu tô passando rap. Ninguém sabe quem eu sou. Não sou eu que estou dando tiros, né? Então, ninguém sabe. Ok. Hackear. Pronto. Perfeito. Excelente trabalho. O Cripto agora vai pra sua nave e vamos mandar vir. Era isso que eu estava esperando. Ok. Vamos lá. Ok. Só deixa eu... Tchau. Beleza. Hey, hey, boy. Eu vou fazer uma limpeza rápida aqui. Vocês estavam fazendo perto do meu OVNI. Ok. Tchau. Vou aproveitar e coletar o cérebro dos líderes. Ok. Menos mutantes em potencial. Vejamos esse lado, né? Ok. Beleza. Ok. Boom Sonic. Sonic Boom. Vamos lá. Ok. Beleza. Ok. Isso é ruim. Beleza. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Boom Sonic. Ok. Tchau. Mas eu estou ficando sem Boom Sonic. Esse é o problema. Que me dá isso aqui. Bom Sonic. Mais munição. Beleza. Boa. Tchau. Ok. Boom Sonic repetido aqui. Vamos lá. Mais. Mais munição para Boom Sonic. Obrigado. Ok. Ok. Beleza. Mais um destruído pelo Boom Sonic. Agradeço. Ok. Mais alguma munição, por favor. Eu preciso de munição. Ok. Vamos destruir esse Mecha antes, por favor. Ok. E transformar alguns deles em escudo. Porque eu não quero ficar sem escudo. Beleza. Vamos lá, galera. Para ser sincero, eu usei muito pouco Boom Sonic. Então, sei dizer direito de onde é que estava indo as munições. Ok. Beleza. Eu extraí o cérebro geral. O que é isso? Ah, deve ser um tiro. Ok. Bom, vamos lá. Quem muda? Raimotífero. Vai. Ok. Beleza. Será que está vindo dessas minas explosivas aqui do alto? Pode ser, galera. Que quando eu entrei em contato, parecia que elas... Isso acontecia. Beleza. Certo. É que eu estou sem Boom Sonic, sir. Beleza. Eu... Transmo... Ok. Agora eu entendi. Eu posso... Eu não posso só sugar cérebro aqui. Eu consigo transmogrificar as coisas. Que bom. Eu não sabia disso. Eu usei muito pouco o ovin. Então, eu não sei dizer muito bem como é que funciona. Ok. Vamos lá. Pronto. Tchau. E é hora de destruir o prédio central. Ele era até que bonito. Era. Era. Era uma vez. Tchau. Ele foi torrado. E você... Finalizando aqui. Beleza. Tchau, tchau, sir. Era uma vez. Boa pontaria, cripto. Pronto, galera. Era uma vez a base da Majestic. Detonada. Ok. Conclusão da missão. Unidade alimente sabotada. Comunistas atrasam a cura pra fome no mundo. Ok. É. Aquilo certamente eles estavam trabalhando com alimento, né? É, sei. Aham. Beleza. Ok. Vamos lá. Peraí. Desculpa a dor. Será que eu posso aprimorar o bulsônico? Que aumenta a capacidade do bulsônico. Sim. Aumenta o dano. Beleza. Ok. Mas, bom, galera. Então, de novo, vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, favorito ou compartilhar com seus familiares. Amigos, colegas, todo mundo. O que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas não está recebendo. A vez de subscrever os novos vídeos, basta você clicar no sininho que está ao lado do botão inscrito na página principal do canal. Assim, você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fuuui. Tchau. 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 Tchau, tchau.